Em 8, processo 48.500, 17.71, 2014, dígito 13, requerimento administrativo interposto pela Brentec Energia S.A. para revisão do custo variável unitário da UTE Goiânia 2 em razão de alteração da alíquota do tributo estadual sobre o custo do combustível. Diretor Lator, doutor Antra Peptoni. Senhoras e diretores, aqui é um encaminhamento de decisão, é um mero comunicado que nós em 18 de novembro julgamos aqui a solicitação da Brentec e isso resultou na publicação do despacho 4.403. Para lembrar que o mérito da matéria dizia respeito à alteração de alíquota de ICMS que ficou mais oneroso para a empresa, então era repassar isso para o contrato, o que já é um direito do agente de acordo com o estabelecido no contrato. Ocorre que o julgamento foi nesse sentido, apenas a forma de se incorporar isso no contrato que houve um equívoco que necessita esse esclarecimento, porque naquele mesmo dia o diretor Tiago estava com um processo similar e que a maneira, a gente acabou adequando e padronizei o encaminhamento com a decisão do diretor Tiago, só que no contrato que trata da Brentec não tinha alguns parâmetros da forma que tinha no contrato de análise do que o Tiago fez. Então é apenas uniformizar a decisão, no conceito a mesma, a forma que está estabelecida no contrato. Eu já vou ler aqui o dispositivo novamente. Então a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.017.71.2014.13, voto pela republicação do despacho 4.403, de 18 de novembro, com os seguintes positivos, que é homologar o impacto de 1,8776% sobre o valor da parcela vinculada ao custo de combustível, o SECOMB, do custo variável unitário da UTEGA-2, em razão de alteração da incidência de tributo estadual sobre o custo de combustível, a ser aplicado no período de 1º de março de 2011 a 31 de julho de 2013, homologar o impacto de 1,91% sobre o valor da parcela vinculada ao custo de combustível, SECOMB, e determinar então a CCE, se o comando não mudou nada, que já trate desses contratos. É só a questão de não... na decisão anterior eu tinha colocado alguma alteração no parâmetro I, que nesse contrato especificamente não tem, a gente trata da parcela SECOMB. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relatório. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. É, na verdade, um esclarecimento, né, um esclarecimento, o método já foi julgado, mas... Portanto, proclamo a decisão da diretoria pelo esclarecimento do voto que já foi julgado, conforme lido pelo diretor relator. Próximo aí. Próximo aí.